Boletim TV Universo Olá, boa tarde. Vamos às notícias dessa primeira edição do Boletim TV Universo. Um mês após a explosão em Beirute, os sensores detectaram sinais de vida nos destroços. Dezembro que eles relataram a Reuters, que enquanto os socorristas vasculhavam a zona portuária de Beirute nesta quinta-feira, os aparelhos captaram sinais de respiração e pulsação. Um voluntário vinguanês comentou que a máquina diz que há abatimento cardíaco, mas o cão dá sinais de que tem um cadáver no local. A explosão aconteceu no dia 4 de agosto. Ao menos 190 pessoas morreram e 6 mil ficaram feridas. E um estudo publicado na revista científica The Lancet informou que a vacina russa tem induzido a imunidade contra o coronavírus. Mesmo com os resultados positivos até agora, os cientistas da Rússia afirmam que a eficácia da vacina só será comprovada com mais alguns testes. No Brasil, o governo do Paraná já informou que os testes da Sputnik V devem começar em um mês nos 10 mil voluntários da área da saúde. O Boletim fica por aqui e você confere outras notícias no nosso Twitter, arroba TV Universo 32. Tchau, tchau! Tchau, tchau!